Fala galera, Max da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Bom, Dropa, hoje vamos começar a fazer a limpeza no mapa, né galera? Base de madeira e de pedra, bem, vai tudo pro chão, porque o Alpha vai fazer a limpa. Seja base de clan, seja base de solo, base de duo, base de squad, vai tudo pro chão, véi. Vim trazer um presentinho, ó, vermelhinho de Natal, bem, é o presente do Platinovski. Olha, mano, presentinho pra você, Platinovski. Ai, meu Deus, acho que eles me deram um presente também, Dropa. Me deram um presentinho também, olha só. Meu presente de Natal, prejuízo. Gabinelson tá aqui. Ah, tem loot aqui, ó. Ah, eu vou raidar. Eu vou raidar, galera, e tem outras bases aqui, tá cheio de bases nessa ilhazinha aqui, o que eu vou fazer? Eu vou raidar isso daqui, vou colocar de volta um quadradinho e vou colocar o loot tudo aqui. Então eu vou raidar todas as bases que tem aqui nessa ilha, e aí eu vou juntando loot tudo aqui. Aí depois eu levo tudo pra base, ó, porque é melhor do que eu ficar raidando uma, levando pra base, raidando outra, leva pra base. Que se não eu vou demorar demais. Opa, não preciso nem gastar bomba no Gabinelson. Esse baú não vou nem quebrar não, galera, vou só quebrar só essa... Não, nem a minha também não vou quebrar não. Se depender, eu vou até o pai, eu vou deixar ela aqui. Eu vou aprendendo as coisas aqui, né, galera. Aprender não, é fabricando as coisas aqui, né. Aí eu vou dando liberação e transportando pra base. E tá cheio de bases aqui, galera. Cheio mesmo nessa ilhazinha. Então eu vou começar a raidar tudo aqui, vou deixar o quadradinho. E vou guardar tudo aqui nesse baúzinho, galera. E depois quando eu encher todos os baús que eu ver que vai encher a mochila, aí eu começo a levar tudo pra base. Eu dou uma viagem só, né, galera. Não preciso ficar indo, levando, voltando e levando de novo. Que se não o raid é uma base, leva outra. Raio de uma base, leva o loot. Aí eu vou demorar demais. E sem falar que eu vou ficar gastando combustível à toa também, né, tropa. Porque uma hora ou outra eu vou ter precisado de usar, né, o planador. E aí eu vou acabar gastando combustível que vai ficar elas por essas, né, tropa. Porque o combustível eu vou usar muito, né, tropa. Principalmente pra quem joga solo aí. Precisa muito combustível, né, tropa. Pra poder fazer bomba, né, bem. E apesar de eu não jogar final de semana, galera, esse servidor tá muito top, né, tropa. Hoje que eu vim descobrir que tem um hack aí no servidor, né, tropa. Eu não sei se ele vai tomar banca. Falei pra geral reportar ele. O cara tá com quase 5 mil horas, tropa. O servidor tá muito top mesmo. Muito top, galera. Muito divertido esse hack, esse servidor. Porém, agora pareceu ser a mundia desse hack aí, né, tropa. Pra poder acabar com o servidor. Ele tinha que ser gringo, né, galera. Tem que ser gringo. Aí você pergunta, mas Alfa, por que você é aldeia tanto gringo? É por causa disso, tropa. A maioria dos hacks, 90% dos hackers de qualquer jogo é gringo, tropa. Esses gringos lixos, safados. Odeio gringo. Falei que não ia mais odiar gringo, mas não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito de não odiar os gringos. Gringo safado. Bom, e é final de semana, tropa. E feriado, né, bem. E o Alfa tá aqui gravando um videozinho pra vocês, tropa. Por quê? Porque final do ano, bem, já sabe, né. O Alfa não vai nem saber onde tá pros finais. E eu falei pra galera que eu não vou deixar vocês sem vídeo, né. Então, eu vou... Tô juntando bastante vídeo aí, galera. Pra ir postando pra vocês. Pra não deixar que vocês passem aí a virada do ano, ano novo aí, sem vídeo no canal, tá bom. Então, vou fazer isso aí por vocês, tá, tropa. E agradecendo também, né, tropa. Chegamos aí a marca dos 40 mil, né, bem. Se você não for inscrito no canal, tropa, já se inscreve pra gente nova. Já vamos chegar aí aí rumo aos 50k, bem. E lá no canal do YouTube também, galera. O outro canal de lives, tá. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo também, bem. Se inscreve lá. Vamos chegar aos mil inscritos aí, tropa. Pra gente... Ó os próximos donos da base aqui, ó. Ó os donos da base aqui, tropa. Será que eu quero que isso aqui consegue me pegar? Não, acho que não consegue, mas é muito bootzinho. Ai, meu Deus do céu. Quebra logo essa porcaria, socorro. Nossa, ainda bem que eles não estão com a... Se tivesse lá, eu tinha me matado. Deixa eu pal... Isso, usa o material que é pra levar pra base, vai. Ei, platina, viu. Se não é o platina, se não fazer platinar, não é platina. A outra base aqui, ó. Tá cheio de base aqui, galera. Eu vou arraitar tudo isso aqui. Uai, uai, uai. Que bugue esse. Platina já tava morto e viveu de novo e morreu de novo. Tava morto, mas viveu. É Jesus o Platinovski. Platin... Já andou na água hoje, Platin... Ah, que safado. Tinha um hack no começo, servidor, tropa. Andando por cima da água. Aí, o geral começou a reportar, reportar. Deu cinco minutos, o cara tomou banho, tropa. E agora tem esse outro aí, né. Tá no meio do servidor já e o Platin... Tá usando hack, tropa. De mira automática. O cara com cinco mil horas de jogo. O que tem esse platina aqui? Amizade? Não, não tem amizade não, Platin. Tome. Esses caras dessa base aqui depois me xingaram tudo, tropa. Acho que eles é gring também. Falando que era pra me raidar a minha mãe. Esse platina safado. Não aceita perder a base, Platinovski. Olha eles aqui, o dono da base. Tome, tomou na testa. Morreu igual a bota. Platin, respeito alfa bem. Nossa, nem parado. Não consigo acertar a cabeça do Platinovski. Meu Deus do céu. Vamos raidar logo isso aqui, galera. Já peguei as coisas do Gabinelsso aqui. Tinha um pouquinho de sulfú, um pouco de pó, um pouco de ferro, um pouquinho de... Tinha um tiquinho. Tiquinho de cada. Oi, Platin. Olha o outro dormindo aqui, ó. Vai acordar na praia, coitado. Ixi, Platin, olha a bomba, velho. Esqueci de avisar ele que a bomba explode. Cuidado, Platin. Olha a bomba aí, ela vai explodir. Cuidado. Nossa, quase me matou ainda. Fora que ele tá de bastão, coitadinho. Ô, meu Deus do céu. Foi mal, Platin, mas é jogo. Jogo é jogo, Platin. O que tem que ser feito? Se eu não raidar vocês, vocês crescem, aprendem a jogar e depois vem e me raida. Não adianta. Esses daqui acho que são iniciantes do jogo, tropa. Eles ficam me xingando lá no chato privado depois. Esses caras me xingando tudo, tropa. Falando que não era por que eu fiz isso, por que eu tava fazendo aquilo, que tava raida mesmo, que era pra me raidar minha mãe, esse tipo de coisa. Enfim, galera. É o que os caras não... Acho que é iniciantes, tropa. Eles não entendem o jogo ainda, né? E eu sei que vai ser o próximo. Só que eu vou começar a levar o lustro pra base, tropa. Tá muito cheio já. Os caras não entendem, tropa, né? Que é novato no jogo. Eles não entendem que o... O objetivo do jogo, né, tropa? É você raidar todo mundo, né? Ficar só você no servidor. Pra no final ficar só você pra poder pegar a medalha, né, tropa? Pra poder ficar mais fácil, né? Apesar que eu não jogo por medalha, tropa. Mas eu jogo como se fosse jogar por medalha, né, galera? Eu jogo pra dominar o servidor, né? E o servidor padrão, por exemplo, né, galera? Eu sempre jogava solo versus clã e eu nunca perdi um servidor padrão, né, tropa? Desses de 15 dias. Eu sempre pudei solo, né, tropa? E sem receber ajuda de ninguém, galera. De ninguém mesmo. E farm que eu tenho, galera, principalmente de bomba, essas coisas. O farm que eu tenho na... Que eu farmo, galera, um clã inteiro pode ser focado do jeito que for. Não consegue farmar a mesma quantidade, tropa. Eu fico 24 horas farmando, galera. Geralmente esses caras que ficam farmando, o que acontece? Os caras farmam dois minutos, aí começa a dançar. Ah, eu tô cansado. Aí pega e sai do jogo, fica off. Aí volta de novo, aí farm mais um pouquinho, aí fica off de novo. Aí vem farmando pra quem fica off de novo. Pra vocês não tá muito muito de raio, galera. Muito assim. Você pega e farma só sulfuro. Você fala assim, ó. Eu vou farmar sulfuro. Então você sai da sua base. Pega o machado 3, tá? Não pega o machado 2 ou o machado de pedra, não. Pelo amor de Deus, pessoal. Acha o machado 3. Se você não achar muito, pega o primeiro machado 3 que você achar. Esse machado de steel. Já prende ele. É... E coloca pra fabricar e dá liberação. Nasce em qualquer lugar do mapa. E vai farmar, velho. Você farma somente o que você precisa. O que você quer. Ah, eu quero só sulfuro. Então você farma só sulfuro. Ah, mas tem um titano ali, eu vou precisar mais tarde. Dança o titano. Farma somente o sulfuro. Junta, no mínimo, no mínimo. Uns 150, 200k de sulfuro por dia, galera. Por dia. Ah, é muito, Alfa. Não é muito, galera. Não é. Você junta aí... Você coloca a musiquinha no final de ouvido, tropa. Aí você começa a farmar. Você junta 10k ali rapidinho. O mais difícil, galera, é você juntar os primeiros 2k de sulfuro. Depois que você juntar os 2k, é muito rápido, tropa. Aí você farma aí 100, 200k de sulfuro muito rápido. Então você vai, juntou os 2k. Aí você farma 10k e corre e leva pra base. E aí você vai, coloca a musiquinha ali, tropa. Você vai entertido. Você esquece que você tá farmando. Você fica ali só apertando pra... É... Pra bater na pedra e pronto. Aí, ó. Cartãozinho roxo. Opa, peitoral de ferro. Boa. Chegar na paz, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser aprender esse peitoral aqui, tropa. Muito importante na hora do PVP. Muito importante mesmo. Esse aqui, galera, você vai ver muito vídeo insano, tropa. Muito vídeo insano mesmo. Muito raid legal. Muito PVP contra a clã, galera. É muito top mesmo, galera. Muito top. E não tem ninguém toque. Bom, no começo tinha, galera. Tinha uns gringos safados aí. Toques pra caramba. Xingando um ao outro. Do... Do gringos, não. É BR, né, tropa. Os BR que faz isso, né? Fica xingando um ao outro no servidor aí. Meu Deus do céu. Enfim, acho que eles tomaram o raid logo no começo também. E foi assim, né, tropa. Quem fala muito pouco faz. Isso aqui eu tinha deixado a... A minha outra conta ali. Só que ela entrou dentro do carro e não consegue sair mais. Eu tive que dar a liberação com a outra conta e nascer aqui perto. Pra poder pegar o carro. Depois eu volto aqui pra raidar esse aqui. Eu acho que tem loot ali, galera. Escondido dentro daquele quadradinho. Porque o cara tá com um carro desse aqui. E o mais engraçado, galera, é que o cara... O dono desse carro, ele nem tem a forma desse carro. Não sei como que ele tem. E é a segunda vez que eu raio uma base assim, ó. Que tem um carro amarelo desses dentro da garagem. E o cara que tá ali, o cara não tem a forma do carro. Eu não sei se alguém fez pra ele. Eu acho que não, né, tropa. Porque não tem por que o... Uma basinha dessa aqui, por exemplo. O cara não ia fazer um carro. O cara gasta 200 de churras. E é 30 a engrenagem e 30 a chapa de ferro, né. E aí, o cara não tem loot nenhum no servidor, ó. Na base dele, ó. Então o cara não ia fazer um carro desse. E ninguém ia vir aqui fazer um carro desse pro cara. Se o cara não tem o material pra fazer. Olha, não tem loot nenhum, praticamente, ó. Então eu acho, galera, que esse carro aí é igual o helicóptero, né. Aquele preto. Deve ter em algum lugar do mapa aí. Com certeza deve ter, tropa. Depois que veio essa atualização. Eles deve ter colocado isso aí em algum lugar do mapa. Eu vou nem raidar a Gabrielsson aqui, não, tropa. Não, eu vou raidar sim. Depois eu volto lá e raid. Bom, galera. Então é isso aí. Vou passar aqui na bio rapidinho. Fazer cartão roxo, ó. Pegar o cartão roxo que eu peguei lá na base daquele preto novos. Vamos fazer ali rapidinho. Ver se a gente consegue um lootzinho bom. Beleza. Início do servidor, né, tropa. Já vou deixar outra conta também aqui, ó. Já tinha que ter trazido ela agora, né. Deixar ela travada aqui dentro, né, galera. Pra poder ficar sempre pegando os cartão roxo. Alguém já passou aqui, ó. Geralmente a galera passa aqui, mas é só pegando as caixas de fora aqui, né, tropa. Os caras não entram lá dentro pra ver. Ah, as caixas tá lá, ó. Vou fazer. Aí eu deixo a outra conta aqui dentro, ó. Daí a gente vai pegando os cartão. Aí fica marcando a sala, né, tropa. A cada meia hora eu entro na coisa e fica ali esperando. Nossa senhora. Cano em mola. Senhor da glória. Platinum prejuízo. É um SMG que eu vou até triturar essa merda de raiva. E meu cartãozinho roxo já foi, né. Mas tá aí. Toma uma SMG. Agora vamos raidar online de SMG, tropa. Não vou nem aprender, não. SMG eu nunca aprendo, né, tropa. Na verdade. Bom, galera. Vou levar esse luxo aqui embora pra baixo. Agora vou triturar as coisas. Vou aprender aquele peitoral de ferro. E amanhã continua o vídeo, beleza? Então se inscreve no canal. Se inscreve também no canal de lives, tá, tropa. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Um Feliz Natal aí, bem. Já vou adiantando um Feliz Ano Novo pra vocês aí, tá bom? Uma ótima véspera de Ano Novo, né, tropa. Então é isso aí. O vídeo vai ficando por aqui. Tamo junto, nós. Valeu e tchau. Obrigado. Fui. Platinum. All right. Bem, vai entrar no servidor do Platinum. Quando você entrar, você não tem mais base não, viu? Platinum, deixa o like. Tchau. 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 Tchau.